Meus irmãos, um abraço. Quero mandar um abraço pro nosso irmão e amigo Gerri Adriano, lá de Pecém. Um abraço, meu irmão. Dá só uma palhinha aqui de um hino, um pouco meio afônico devido a essas coisas que aconteceram hoje, né? Mas vai sair, em nome de Jesus. Mestre, a tempestade se aproxima As ondas estão ficando violentas O mar está ficando sem controle Desse jeito o barco se arrebenta Já estou sentindo o vento frio A embarcação vai afundar Filho, tanto que eu te ensinei Como deverias confiar E os meus milagres te mostrei Para tua fé multiplicar Você e o barco e o mar Foi eu que fiz E só vai sucumbir se eu deixar Aquele que está no banco É poderoso, é poderoso O vento respeita ele E ele é maravilhoso Porque fica murmurando Reclamando, resmungando Homem de pouca O barco e o barco E o barco e o barco Tempestade não afundar Cidade que ele habita E tsunami não inunda Deixa o barco balançar Pois quem está dormindo nele É Jesus de Nazaré É, 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 é Às vezes, meu irmão O barco da nossa vida Pode ser o casamento Às vezes é um filho E muitas vezes é o nosso trabalho A vida continua Ela continua E esse barco Jesus está nele É a minha E a tua vida Aquele que está no barco É poderoso, é poderoso E o vento respeita ele E ele é maravilhoso Porque fica murmurando Reclamando, resmungando Homem de pouca fé No barco que ele viaja Tempestade não afundar Cidade que ele habita E tsunami não inunda Deixa o barco balançar Pois quem está dormindo nele É Jesus de Nazaré Deixa o barco balançar Pois quem está dormindo nele É Jesus de Nazaré 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 Tchau, tchau.